levando vantagem, claro, com o Vini Júnior, torcida brasileira se agita, se anima, tem dobra de marcação em cima do Vini ando na popularidade o Vini Júnior Luiz Marquinhos tome bola pro Vini vai ser complicado hoje pro Sabali aqui esse é Sabali passou pelo C esse é Sabali passou o Sabali, passou na boa, acreditou na linha de fundo Sabali, mais um corte esperto lateral que apoia muito bem, ele é muito rápido, ele é técnico, ele vai pra cima olha cobertura ali Vini tentou aqui não, tá confundindo a marcação, que já tá exposta por causa do entrega na frente, mas atrás tá com muita dificuldade Vini cai sai pro Brasil Paquetá, tem cruz outra passagem era pro Paquetá falando em categoria o que o Senegal quer temos muito jogo pela frente ainda, o Brasil fez o primeiro não tá convocado agora o problema é que o Richardson não vive um ótimo momento não faz um bom jogo mais o Richardson não vive um ótimo momento não faz um bom jogo mais uma vez enfim, ele tem muito talento, ele tem muito o gol do Senegal e olha o Brasil, o Brasil colocou sangue novo em campo colocou Rony nas costas dele e deu o passo errado bola pro Cis o Alio Cicê lançamento pro Veiga sobra na entrada André Veiga Briga ali o Rafael Veiga Teles Vini é do jeito que ele gosta do mano a mano Vinícius na entrada da grande área Bruno Guimarães cruzamento primeiro tempo três minutos tome bola pro Vini vai ser complicado raciona, não Cis faz o toque na direita primeiro tempo sete minutos Sar início do jogo e o jogo começa legal começa quente Sar Cis e assim sai o gol da seleção esse é Sar tira a marcação do Ayrton Lucas Sar é um jogador forte consegue o cruzamento pra seleção brasileira esses ajustes no setor defensivo ele já chega praticamente pra um bote de mano a mano pra beirada também tem dificuldade ele é um jogador muito agudo Sar Sar tá dando um trabalho aqui aberto na direita grande forte aí quando faz o balanço demora um pouquinho essa inversão rápida pro Sabali Sar Cis a bola do Vini e a resposta vem com o Sar toque no meio pro Sar jogando mal Bruno Guimarães tá valendo o lance Sar faz o para o meio erra o passe errou o passe aqui pro Paquetá Sar 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 é impressionante os poucos jogos que ele jogou na Copa foram quatro ele jogou muito bem estou dizendo uma seleção melhor em campo acho que está equilibrado Luiz o Brasil começou até os 16 minutos ali com muito deu um presentaço deu um presentaço Sar Mané pediu Sar bateu Sadio Mané tem cruzamento na segunda trave olha o toque pro Diallo gol a possibilidade tem muito de onde tirar mas o momento dele não é bom e o lançamento pro Guiê colocou sangue novo em campo colocou Rony colocou Pedro Pedrinho isso pra pressionar Rony ali vai ser importante perigoso é isso sair de qualquer jeito e dar o contra-ataque pra Senegal Sabali que é um lateral consegue chegar muito à frente Diallo o Sar tá caindo por ali mais atrás compacto e aí é difícil de gerar o espaço a não ser nesse lance ele atacar